E qual é o limite de atuação da Receita Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público? A Receita, o Ministério Público, todos os órgãos de investigação, de polícia, e aí eu falo polícia no âmbito, no sentido lato, no sentido aberto, obviamente eles não podem te enviar um ofício, a pessoa como empresário, como importador, e dizer o seguinte, olha, eu estou te mandando um ofício para você me apresentar todas as suas contas bancárias, com todos os seus extratos, e da sua esposa, e da sua filha, e dos seus parentes, e dos seus amigos próximos, porque eu quero fazer uma geral na sua vida. Ou, por exemplo, o oficial de justiça que vai numa empresa com um mandado judicial para apreender os computadores da empresa, por exemplo, o mandado está lá escrito, vou apreender os computadores da empresa para que eles sejam periciados, e a gente vê se tem algum esquema ali, por exemplo, de lavagem de dinheiro. Ele tem que cumprir aquilo que está naquele mandado judicial, ele não pode chegar na empresa desse cara e pegar os documentos, e interrogar esse cara, e gravar esse interrogatório. Então, quais são os limites de atuação dessas pessoas que trabalham na investigação e na acusação? É a lei. Resumidamente, é a lei. A lei define o que pode ou não pode ser feito. Um delegado não pode pegar e grampear meu telefone, assim, porque ele quer me investigar. A lei diz que ele precisa mandar para o juiz um pedido, demonstrando para o juiz o seguinte, olha, o Frank Carro, ele está aqui, a gente está fazendo uma investigação de tal crime, e tem elementos aqui de que ele tem participação, e aí mostra para o juiz quais são esses elementos, e fala, e para a gente poder concluir, ter a certeza de que ele está cometendo esse crime, a gente precisa interceptar o telefone dele. Você, juiz, autoriza? A juiz vai avaliar e vai decidir se ele autoriza ou não. Ele autorizando, eles podem fazer essa interceptação telefônica, assim como quebra do sigilo bancário. Então, a lei é quem vai dizer o que pode e o que não pode, e quando ultrapassa esses limites, do que pode ou o que não pode, aí a gente está lidando com casos de abuso de autoridade. Então, você está sentado, a pessoa está sentada ali, sendo investigada por um contrabando, por um descaminho, senta na mesa de um delegado e é agredida fisicamente, forçada a falar alguma coisa. Isso aí é um abuso de autoridade, é ceder o limite da lei. E aí, a gente tem uma lei recentíssima, né, de abuso de autoridade, não que não houvesse anteriormente normas que punissem e que evitassem isso, mas a lei de abuso de autoridade, ela tem um tom mais forte a respeito disso, que impõe ali penas, e aí a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não é a finalidade, né, mas que impõe penas e responsabilização para qualquer servidor público, qualquer profissional que exceda os limites da sua atuação. Pois é, fica nítido que, no dia a dia, no campo de batalha, injustiças estão sendo cometidas. Muitas vezes, no começo do processo, ali na fase de inquérito, está nítido quem é que precisa ser mais profundamente investigado, quem é que não precisa, mas o que a gente vê estando no dia a dia, eu não sei se por preguiça ou se por uma decisão comum, contínua, todo mundo é enfiado no bolo, e quem conseguir se defender bem sai, quem não se defender naquela fase de inquérito vai mais adiante, e quando ultrapassa essa fase de inquérito, já a dor de cabeça aumenta. Seria muito, digamos, comum que eu vou falar aqui, mas não dá para você se defender sozinho nesse negócio. E também, advogados que estejam nos ouvindo, esse cada vez mais é um ramo que está se tornando ultra específico, porque deixar para a fase de processo, a dor de cabeça e o custo no bolso vai ser maior também, né? Com certeza, com certeza. Legal.